Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua forte sensibilidade o torna sensível demais, relativize as coisas seguindo a razão, não seja negligente, você terá que diminuir o ritmo, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, precisa de calma e fuga, está na hora de mostrar às pessoas ao seu redor que há certos limites que não devem ser ultrapassados, seu sono deixa muito a desejar, pare de pensar nas coisas ao cair da noite e tudo se resolverá por si só, não faria mal nenhum ser um pouco mais econômico, não se deixe levar por detalhes, sem importância, vá direto ao ponto, você não tem tempo a perder, Respire mais profundamente, isso o ajudará a se sentir calmo e você precisará disso para enfrentar todas as mudanças que está fazendo, humor, hoje a sorte não lhe faltará, é um bom momento para transformar certos aspectos de sua vida diária, Você encontrará um apoio considerável de um membro de seu grupo social, é hora de trabalhar nesse contexto, que se tornará cada vez mais importante, você verá com mais clareza os defeitos de certas pessoas, não terá escolha a não ser tirar as conclusões necessárias, amor, Suas tendências astrais lhe dão um espírito polêmico, tenha cuidado com suas palavras antes de entrar em conflitos com pessoas próximas, dos quais poderá se arrepender mais tarde, tente antes compreender a si mesmo, Se conseguir aceitar certos limites, sairá ganhando no longo prazo, portanto, tome decisões sobre suas prioridades, os compromissos que você fizer serão bons, Se você for solteiro, verá como as coisas o afetarão, se você for ousado demais, poderá ir longe demais, você verá as coisas de forma diferente se for mais sensato no que pensa e diz, as coisas estão indo rápido demais, dinheiro, se tiver de se dedicar às suas contas hoje, terá dificuldade para se concentrar totalmente, Terá uma tendência à inércia, convencido de que tudo está indo bem, você está se esquecendo de algumas coisas que precisa ter em mente, poderá avançar em seus planos às escondidas, Agora é o momento de corrigir as coisas, resolvê-las para voltar a um começo melhor, trabalho, uma mudança na organização geral chega no momento certo para facilitar as tarefas cotidianas, Você estará muito inclinado ao pensar antes de agir, poderá começar de novo em uma situação melhor se relaxar, você precisa olhar para a sua situação de um ângulo diferente para encontrar uma saída que seja favorável a ambos, Tenha um bom dia Sagitário, até amanhã!